Eu li o Filho de Netuno, segundo livro da série Os Heróis do Olimpo. Veja o que eu achei dele logo após a vinheta. Bom pessoal, então, li o Filho de Netuno. Esse livro eu fui muito surpreendido pelo Rick Riordan. Rick Riordan, por causa que ele fez um livro greco-romano. Esse livro aqui mostrou os... Esse livro aqui, o livro é grego, ou seja, era, os deuses são, por exemplo, era, Zeus, Poseidon. Nesse livro aqui, é o acampamento Júpiter, e é romano. Por exemplo, Plutão, Hades, Saturno, e assim vai. E eu acho que é muito difícil fazer uma história grego-romano, juntar os dois ao mesmo tempo. Se bem que nesse livro eu não junto os dois, infelizmente. Já no primeiro capítulo, Percy Jackson está fugindo das filhas, irmãs da Medusa, né? Típico. E ele encontra a Hera, mais conhecida aqui como Juno. E ele já fala que ela perdeu a memória, ele não se lembra de nada, ele só lembra da Annabeth. Então, ele é levado para o acampamento Júpiter, onde está lá também o Hades, que eu não lembro a forma romana dele. Ele aparece também lá, falando que ele tem uma missão. Típico. E todos estão em busca ainda do Percy. A história começa oito meses depois do livro 1. No acampamento Meio Sangue, ele conhece várias pessoas, e um deles é o Hazel e o Frank. Bom, eles são legais, mas eu prefiro o pessoal do acampamento Meio Sangue. Eu achei eles meio um pouquinho chatos, sei lá. O Nico aparece nesse livro também, e o Percy, como eu disse, está com amnésia. É igual o Jason. O que aconteceu, então, aí deu para entender. O Jason é um romano, e ele foi para o acampamento Meio Sangue. E o Percy é um grego, e foi para o acampamento Júpiter. Eles inverteram os papéis. Para os dois acampamentos se juntarem e destruir o gigante, e é claro, Gaia. A Gaia, cada dia que passa, está mais forte. E a missão deles nesse livro é libertar mais um deus da morte. E, né, essa capa é muito bonita, né? Depois eu vou mostrar de perto. Ela é muito bonita mesmo. É ótimo. Eu gostei muito dessa água, né? Mas, então, esse livro, eu achei ele mais chato que o primeiro, né? E estou pensando muito, se eu dou quatro ou cinco estrelinhas para ele. Tem muitas partes que me deixou sem fôlego, né? De tanto que eu falava logo. Eu acabei de escrever rapidinho, porque ele é demais. Eles vão em busca, então eles vão para o Alasca, devotar o gigante, e achar essa águia, e o deus da morte. Bom, então agora que eu pensei, eu vou dar quatro estrelinhas para esse livro, porque ele é muito empolgante, ele dá, sei lá... Toda hora não para, ele tem muita aventura, mas eu não gostei muito, porque eu prefiro mais os gregos do que os romanos, né? Por isso que eu estou no acampamento meio sangue. E você? Qual acampamento você está? Responda aqui nos comentários. Bom, nesse acampamento você descobre certinho, como é o acampamento Júpiter. Eu gostei muito desse livro. O duro é porque, por exemplo, o Cronos chama Saturno. E é uns nomes estranhos, e toda hora tem que olhar aqui para o meu glossário. Como eu disse, a capa é muito bonita. Igualzinho à capa inglesa. Aqui vem um mapa junto. Aqui, ó. Vem um mapa junto do acampamento Júpiter. Muito bonito mesmo. Me auxiliou um pouquinho. E é claro... E como eu disse, vem um glossário. Mas ele poderia ser um pouquinho maior, porque... Faltou algumas informações, por exemplo, que eu tive que procurar em outros lugares. Mas não se esqueça, por favor, de clicar em gostei no vídeo. Clica em gostei. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. De favoritar o vídeo. De se inscrever aqui no canal se você é novo. Comentar aqui no vídeo o que você concorda. Esqueci de falar alguma coisinha. O que... O que você acha que o livro é ruim. Por quê? Eu quero saber a sua opinião. Os outros... Ah, eu quero que você leia tal livro. Fala para mim que eu vou tentar ler. Mas eu não vou prometer nada. Porque eu tenho muito livro para ler. E é isso, pessoal. Até a próxima. Ah, e não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. O link está aqui embaixo. Entra no nosso site, que ele está em reforma. Mas em breve ele volta já. O link está aqui embaixo também. E é isso, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri